Se não for amanhã e for no início da semana que vem, maravilha também. O que eu sei? E esse a qualquer momento pode ser amanhã e o resto da semana que vem. Vou seguir em frente, vou abortar mais uma vez. Nada fui em vão, perder o meu quatrilhão. Já tem liberdade pro quântico pagar. E de novo a Brasília, que outra vez me enganar. Eu fui abortado, muito mais que uma vez. Estou desempregado, acho que me acostumei. Todo abortado, sempre aprende uma lição. É especialista em outra operação. Amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe. Vou encontrar, eu vou encontrar um gestor de verdade. O alguém, que queira alguém, tapado assim. Que vai me dar os valores, que vai roubar de mim. Amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe. Vou ganhar, vou ganhar o meu pedacinho de felicidade. Com alguém, que queira alguém desse meu jeito assim. Que vai me abortar, que vai me dar o seu amor. Que vai roubar de mim. Brasileiro, pode até ser burro. Mas Deus da inteligência. Não esqueça disso. Tá bom? Fica essa palavrinha pro senhor. Eu fui abortado, muito mais que uma vez. Estou desempregado, acho que me acostumei. Todo abortado, sempre aprende uma lição. É especialista, entrar em operação. Amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe. Vou encontrar, eu vou encontrar um gestor de verdade. Com alguém, que queira alguém desse meu jeito assim. Que vai me dar valor, que vai roubar de mim. Amanhã, semana que vem, ou mês que vem, quem sabe. Vou comprar, um pedacinho da minha cidade. Um lugar, que queira alguém patrionário assim. Que vai me bajular, que ser o meu investidor. Que vai roubar de mim. Pastor Osório e também Pastor Guilherme Lessa. Da Assembleia de Deus lá do Belém do Pará.